Estamos de volta com a demanda das comunidades. Hoje a reclamação vem do centro da cidade. É que uma aposentada alerta para os pisos soltos em várias partes do calçadão da Praia das Castanheiras. E o repórter nos bairros foi até lá conferir. Pois é, o quadro repórter nos bairros de hoje está aqui no calçadão da Praia da Área Preta para conversar com a dona Maria, que é frequentadora aqui do espaço, né dona Maria? A senhora estava falando para a gente sobre a situação desse piso. Tem vários pontos aqui que não tem piso, um risco danado, né? Está tremendo. O calçadão todo está extrapolado. E aí a pessoa vai passar, pode tropeçar, né? É, e tomar um tombo. E a gente que é idoso, eu tenho 90 anos, né? E tem que ter o maior cuidado para não cair. E a gente está num ponto aqui, né, próximo ao Beco da Fome, mas em outros pontos aqui do calçadão está essa situação, né? Todinha. Daqui do princípio até lá no fim. Inteirinha. Não pode, né, dona Maria? Não, de jeito nenhum. Parece que antes do verão já estava assim essa situação, né? Já, verão todo. Todo, todo, todo. Sabe? Precisava consertar, não pode ficar assim, né? Não, de jeito nenhum. Tem muito idoso em Guarapari que anda no calçadão, está entendendo? E aqui fica muito perigoso. Obrigado, dona Maria. Bom dia para a senhora. Obrigada a você. Isso aí. Olha só, vamos terminar com essa imagem aqui, olha só. Nesse ponto que a gente está aqui, próximo ao Beco da Fome, olha só a situação aqui. Os pisos, né? Vários pisos aqui soltaram e a pessoa vai passar, a pessoa que tem mobilidade reduzida, é deficiente, idoso, né? Vai passar por aqui, pode tropeçar e cair, se machucar. A gente está mostrando e cobrando no quadro Repórter nos bairros de hoje. Olha só, a prefeitura disse apenas que está realizando um estudo técnico para viabilizar a manutenção do piso do calçadão, mas não deu prazo.